Está sendo reforçada a aplicação de inseticida com o termo nebulizador motorizado nas galerias, bueiros, lotes e construções abandonadas, escolas e unidades básicas de saúde. Também está sendo intensificadas as ações no combate ao vetor alado, ou seja, ao mosquito adulto, interrompendo o ciclo de proliferação através de um novo equipamento usado intradomicílio, o Aerosystem. Esses trabalhos são realizados nos bairros de maior índice larvário, segundo os dados do último Lira de Janeiro de 2022. É o que conta a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Jane Almeida. Eu estou aqui para esclarecer sobre as ações de bloqueio que estão sendo realizadas no município de Patinga após o primeiro Lira de 2022. O uso do termo nebulizador, que é conhecido com a sigla de fogue, no meio urbano é bastante eficaz. Ele gera uma nuvem de gotículas minúsculas, alcançando locais em que normalmente nós não conseguimos atuar de forma direta, como bocas de lobo, galerias e redes de esgoto. Este equipamento é de uso externo devido a um inseticida utilizado para o controle das pragas. Ele é um inseticida mais forte. Para utilizarmos o controle dentro das residências, temos hoje o Aerosystem, que é um outro sistema para realizar esse controle no interior da casa. Assim, nós conseguimos combater tantos mosquitos alados fora e dentro das casas. Ainda conforme Laressa Jane Almeida, o combate ao Aedes aegypti é realizado o ano todo, sem interrupções. O principal objetivo é a eliminação dos criadouros, além da conscientização da comunidade na luta contra o mosquito. E por isso, é preciso uma parceria entre a Prefeitura e a população. Essa parceria tem que existir entre a Prefeitura de Patinga, por meio da equipe de bloqueio das zoonoses, e a população. Que ela tem que se conscientizar da necessidade que essas ações para o controle da dengue no município. Repórter Leide Anne Soares. Prefeitura de Personic Obrigado.